Dá oi pro vlog. Oi, vlog da Madi. Oi, gente. Ela me prendeu, me amarrou, me se regou pela correira. Gente, isso é o sol. Se você me segue no Instagram, você sabe quem eu sou. Quem eu sou, não. Quem ele é. Você tem que saber quem eu sou. Se você tem TikTok, você também sabe quem eu sou. Que eu sou, eu falo. A gente tá num negócio de escape room. E eu e o sol, a gente é isso. Eu vou cortar isso. A gente tá aqui na taverna. E essas são as salas que tem. Aí a gente vai... Ih, acho que é essa que a gente vai. Que é de canibal. Eu acho que não dá pra fumar lá dentro, gente. Mas pelo menos eu tô introduzindo vocês o que tá acontecendo. Se você ganha o jogo, você ganha as cartinhas. Essas aqui são dos chinas, porque eu nunca nem julguei. E os chinas trabalhador. Gente, saímos. Me ajude. E eu consegui uma cartinha. Essa é em comum. Não ganhamos a rara. Mas a gente fez num tempo melhor do que a maioria das pessoas. Eu não fiz nada. Fiquei morrendo de medo que tava escuro. E eu tô meio escuro, pra quem não sabe. Então eu só fiquei lá quietinha, parada, com medo. Parei na loja que eu comprei aquele meu anel. E o sol começou a tirar tarô pra atendente. Primeiro você. Tamo no karaokê agora. O pessoal vai colocar a música lá na fila. Eu tô sozinha na mesa. Isso mudou. Catou com o delegado de policial. Tô fora. Arrisquei da minha alha. Está muito tempo conhecida. Dona Guta. Uma coroa e chuta. Eu vou ficar mais perto. Opa de academia, pra onde que a Maria e o Saco? Opa de academia sem ser academia num domingo. Se você acompanha as letras, você sabe que a gente está indo pra Feira dos Brechões. A galera que tá com karaokê basicamente, que é eu, a Clara, o Sol e o Léo. Inclusive eu não fiz aqui antes, mas o Léo é meu vizinho. Então, tipo assim, sabe o conjunto de kitnets que eu moro? Pois é, o Léo tá morando aqui também, só que ele mora lá, não dá de cima. Aí a gente vai lá nele já já, pra ver se ele tá pronto. Eu vou comprar uma blusa, que o Lula não estaria orgulhoso. Não tô orgulhoso nem um pouco, Bolsonaro. Mas eu comprei uma blusinha do Brasil, muito bonita, depois eu mostro pra vocês. Cala a boca, a Copa tá chegando, as pessoas vão esquecer que esse homem existe. E aí minha blusinha vai tá super no Staric, entendeu? Mostra. Mostra o seu banquete, Madi. Com piso de laranja, pastel de queijo com piso de milho. Tá bom. Solta ali, espera a nossa comida. Olha a galera do Lula aqui, e eles serigrafaram com umas camisas muito bonitas. Mas eles não trouxeram os camisas pra serigrafar, porque ninguém é absurdente. Papai Sol fez a boa. Olha o meu brinco novo. A ponteira nova da Clara. E ele também comprou uma pra ele. E a gente comprou muitas roupas. Então a gente vai mostrar pra vocês. Eu fui a que comprei menos, então vou primeiro. Primeiro, essa aqui, uma tomami, bem gatinha. As ponteiras. Você só vai ver isso no Instagram. Então, segue lá. Arroba e se pede. E aí essa blusa, bem brasiliancore. Gente, eu sou jovem alternativa, tá? Ah, isso aqui não é o outro menino do moço não, tá? Ó. Estou sendo obrigada a gravar isso. Aqui vou meter uma tesoura nisso aqui. Esse vestido meu que foi feito. Ótimo, gente. Essa saia duvidosa. É. Isso aqui que eu me arrependi. O que é que parece de Natal? E aí. Tem essa calça aqui. Que eu comprei, mas não me serviu. E aí é... Vamos lá, diga agora. Aqui é a Marjorie do Futuro editando. Eu queria dizer que não vai ter a parte do sol. Porque ele ficou enrolando muito pra mostrar as roupas dele. Então, lamento. Mas quem quiser ver, um dia, quem sabe, ele poste o TikTok que a gente tava gravando nesse exato momento. Estamos no prédio do sol. Tem gordura vegetal, tem... Vamos botar na Clara pra escolher um Bias em Street Kids. Que ela gostou dos dois, né? Aí ela tá aqui entre o Bang Chan e Hyunjin, então ela tá vendo o Herdlight. Esse aqui é fofo. A Clara tá escolhendo quem é o mais gatinho do seu ventinho. Ele é gay. É que ele é gay? Não tem nenhum aqui bonitão. Não, espera. Pecadora. 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 São 11 horas. Por que você não tá em casa? São domingos de novo. Tem meu cachorrinho. Associação, dona, cachorrinho. A Clara não tá aqui porque ela tem aulas diferentes da nossa, mas esse é o Luquinha um dia. É, e a gente tem aulas iguais. Sim, a gente tá na mesma turma ainda. Felizmente. O sol vai para o show do DPR, o Sampa, semana que vem agora. Quando eu tenha postado esse, o sol já tenha ido, porque vai ser dia 15, setembro, e já tenha voltado, e a gente vai ter comidas asiaticinhas pra provar. E aí ele comprou no site do Vidoso, então a gente veio com antecedência pra ver se ele realmente comprou ou se ele levou calote. Genuíno, hein? Gente, não era falso. Gente, comprei o livro de fofoca da gatinha da Jéssica. Aí vieram fotocardinhos, que o querido do Sol vai vender pra gente. Só aquele. E a Clara tava mostrando uma fotinha que a gente tirou. A gente fez várias fotinhas. Quem me segue no Insta provavelmente vai ver. Adivinha onde a gente tá? No Matheus! Ui! A gente colocou o easter eggs do Lu lá na casa do Matheus. Matheus, se você achar os easter eggs antes, posta nos stories. Sabe que os pais deles são bolsonaristas? Caça a Lula. O primeiro easter egg, o mais visível, na lâmpada. O segundo, caso o Matheus não tenha visto, né? O segundo está ali. Tcharam! Tcharam!